E aí galera, tô Barão na Área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark World O vídeo de hoje tá sensacional, nós vamos participar desse evento aqui, primeira vez aqui ó De eBay galera, não sei como é que fala essa parada aqui, tá em inglês aqui Nós já equipamos aqui o nosso senhor Bokarra pra participar desses dois eventos aqui ó galera ó Esse aqui ó, Ostra, e esse aqui, Ostra também, beleza? Esse aqui a gente tem que comprar a skin, eu tô pensando, seriamente, se eu comprar a skin que só tem o 900 de diamante aqui, tá? Vamos lá, vamos com tudo aqui pra gente poder ver se... Pô, até, as skins tão muito caras, mano, as skins tão muito caras mesmo Eu comprei duas aí, se vocês ouviram, dá uma olhada aí no canal aí galera, dá uma olhada no canal porque tá top demais Não se esquece de se inscrever se você tá chegando agora, primeira vez aqui no canal, tá? Vamos lá galera, vídeo de last day todo dia, vídeo de Hungry Shark Evolution também, beleza? Vocês pediram, eu voltei com os três jogos aqui no canal, beleza? Show de bola, a parada aqui tá um lagzão aqui bolado, mano, tá um lagzão bolado aqui Não sei se é do jogo, eu tô jogando pelo PC, hein? Nem tá sendo pelo celular Vamos lá, vamos caçar as Ostra Vamos caçar as Ostra aqui nos cantinhos, né? Ó, já achei uma, show de bola A estratégia é essa, tá galera? Sempre pelos cantinhos aqui, ó Pelo menos joguei uma, foi onde eu achei elas, né galera? Foi onde eu achei elas Beleza, aqui ó, vamos ver se aqui tem, ó Aqui tem dinheiro, galera, aqui tem dinheiro É uma parada, pô, já vi que as galera com duzentas e poucas Ostra aí, galera Eu não sei se é acumulativo, tem que ser acumulativo, cara Não é possível os caras conseguirem essa Ostra toda em cinco minutos, tá? Pelo que eu joguei aqui, não é possível Então acredito eu que deve ser acumulativa, tá? Vamos descer aqui, ó, show de bola, beleza? Show de bola, vamos lá, vamos lá, vamos lá Rapaz, já tomando a febre de ouro aqui, hein galera? Já tomando a febre de ouro aqui Pegamos geminha aqui, ó, show, show de bola Desce aqui, caraca, olha quanto... Que isso, mano, o recurso aqui tá bolado, malandro O recurso aqui tá bolado Ih, opa, aqui morre, aqui morre, tá? Aqui morre ali, não tem nada, beleza? Vamos direto aqui, ó Explodir aqui, já pensou eu morrer aqui, galera? Aí não, parceiro, aí não Ó, uma Ostra aqui, ó, peguei? Não peguei, cara, não peguei ela, cadê? Vambora aqui, agora... Caraca, malandro, não tá pegando? Por que não tá pegando ali? Que macumba é essa, parceiro? Olha isso, olha isso Caraca! Aí não, aí não, aí não, aí não Aí é caô, aí é caô Aí é caô Serviram ali que é caô Que é caô Não peguei a Ostra ali, cara Que isso? Ó, a outra aqui eu peguei Mas vou voltar lá, cara, enchi minha vida Ó, tem outra Ostra aqui, ó Peguei a terceira, beleza, show de bola Boa, boa Até me perdi de onde que tava aquela Ostra lá, hein, galera? Até me perdi aqui, acho que é pra cá, ó Pega aí, caraca, Mega Febre, galera Mega Febre Tá bonito Agora peguei, agora peguei ela Boa, garoto Sobe, Tuba, sobe, Tuba Sobe aqui pra gente poder Não quero nem saber de Mega Febre, na verdade, né, galera? Não quero nem saber de Mega Febre Eu quero saber das Ostras Já que aqui não teve Vamos ver se aqui tem, galera Vamos ver se aqui tem Aqui dá a volta, né? Não tem jeito Aqui deu a volta de novo Beleza É, a gente não conhece o mapa Mas vamos indo Vamos indo de boa Vamos subir aqui, galera Vamos subir aqui Vamos voltar Uhul, moleque Aí sim Já fizemos 6 mil de ouro aqui É bom 6 mil de ouro aqui, ó Já explodimos esse puta aqui Beleza, beleza, beleza Caraca, malandro É muita coisa aqui O mapa Acho que é por isso que tá dando A gente tá travada aqui Muita informação aqui Tudo junto no mapa pequenininho, galera Ó, peguei outro aqui, ó 5 Ostras Beleza, show Aqui não tem dinheiro de novo Aqui, ó O dinheiro tá aqui de novo Aqui não tem nada pra descer? Não tem Ah, tem Tem um bagulho pra descer aqui, galera Tem um bagulho pra... Porra, não tem, malandro Tubarão tá perdido no mapa Acho que só tem uma passagem, galera Só tem uma passagem aqui pra descer Que é essa daqui A gente vai... Vamos ver Vamos ver aqui, ó Vamos de novo até o final Não tem nada Vamos descer Isso aí, garoto Isso aí, ó Vambora Vambora por aqui Que a gente vai chegar Vamos conseguir mais Ostras aqui Nas paradas aqui, galera Vamos conseguir mais Ostras aqui Vambora Ih, aqui não tem Ostras Beleza Geminha tem Geminha tem Aqui também não tem Ostras Vamos descer Isso aí, ó Explode tudo aqui, ó, galera Explode tudo aqui, ó Beleza Show Ah, moleque Aí sim, parceiro Aí sim Cadê? Cinco Ostras só, galera É isso mesmo? Cinco Ostrinhas? Vamos lá, vamos lá No final deve ter Ostras lá O gato tá miando aqui, galera O gato tá miando aqui Beleza Aqui também não tem É Quero saber Eu quero saber mesmo Como que a galera tá pegando Essas Ostras todas aqui, ó Outra Ostras aqui, ó Beleza Show Sobe aqui, ó Caraca, aqui eu vou morrer, galera Que eu vou morrer nessa parada aqui Sobe, merda Pega aí, ó Show Salvou, hein, galera Outra Ostras aqui, ó Sete Ostras Aí sim, galera Aí sim Já comecei a vir vantagem Nessa parada aqui Vamos ver aqui Aqui não tem Ostras Aqui só tem os putas ali Vambora Show Explode todo mundo aí, ó Mega Febre de Ouro aí Uuuuh Eu fiz onze, galera Será que vai ser acumulativo? Se for acumulativo aí é da hora, cara Aí é da hora Beleza Show Caraca, tá travando demais Aqui tá dando muito lag aqui na parada, cara No telefone não tá dando isso E aqui tá dando Impressionante Oito Ostras aqui pro papai Não tem nada aqui Vamos ter que descer de novo Tem um minuto e quarenta e oito ainda, galera Tem um minuto e quarenta e oito ainda Tem muita coisa pra gente brincar aqui, hein Tem muita coisa pra gente brincar aqui As Ostras só querem ficar lá embaixo, cara As Ostras, né Só querem ficar lá embaixo ali, beleza Vamos fazer o percurso de novo aí, ó Show Eu pensei que tinha visto uma Ostra ali Mas não vi Vambora Beleza Deixa aí nos comentários Qual o seu recorde, galera Qual o seu recorde E se é possível os caras chegar Aquela quantidade toda de Ostra ali, cara Deixa aí nos comentários se é possível Beleza Sobe aí Vamos lá Ah, aqui tem um ambiente aqui Que eu não tinha vindo, rapaz Não tinha chegado aqui, ó Aqui, outra, outra aqui Show onze Aí sim, parceiro Aí sim Desce aqui Ah, morri, parceiro Morri Vamos gastar uma geminha aqui Vamos gastar uma geminha aqui Vambora Caraca Aqui seria bom com um atômico, né Não seria? Fala vocês aí Vocês estão por dentro da parada Onze Opa, doze Dostra Beleza Show Desce, tuba Desce Beleza Tá maneiro Show Eu acho que dá pra gente bater Batemos nosso recorde já, né Que era onze Será que tem mais pra cá, galera? Não tem Vamos ver aqui embaixo Aqui, ó Às vezes aqui embaixo tem, né Não tem, cara Acho que deve ter aqui, ó Galera Deve ter aqui, ó Ó Ó, outra ostra aqui, ó Beleza Show Treze ostras Aí sim, cara Aí sim Vamos ver se a gente consegue subir A gente vai ter que descer, cara Não tem jeito Tem que passar por essa parada aqui Beleza Não tem comida Não tem comida Vamos morrer aqui, galera Vamos morrer aqui, ó Infelizmente Vamos... Uh, passei, galera Passei Beleza Peguei outra ostra Não peguei, cara Não peguei Vamos ver se aqui no final tem Vamos ver se aqui no final tem Não tem aqui, ó Vamos lá, vamos lá Puts, Guilo Passei que ia ter, cara Passei que ia ter Vamos ver aqui Uh, moleque Também não tem, rapaziada Também não tem Febre de ouro aqui, ó Bolada, malandro Hi, hi, hi Desce aqui, ó Vambora Desce, tuba Isso Passa pra cá Passa pra cá Passa pra cá Aqui tem alguma coisa? Aqui não tem Vambora Quero ostra, malandro Quero ostra Mais umazinha aqui Quarenta segundos aqui, ó Beleza Show de bola Vamos ver aqui, ó Tem até uns mergulhadores aqui, malandro Como é que pode isso? Os putos ficam aqui sufocando aqui, rapaz Até nesse mapa eles estão aqui sufocando a gente Vambora Não tem ostra aqui Não tem aqui Vamos passar direto aqui Que aqui naquela hora teve, né Vamos ver Vamos ver, vamos ver Vamos lá Vamos lá Ó, não tem Acho que só tá lá em cima, galera Acho que tá lá em cima, hein Acho que tá lá em cima Se a gente conseguir passar aqui Beleza Vamos subir Vamos subir aqui, ó Ô, moleque Aí sim Sobe, garoto Caraca, mano Tempo esgotou, galera Tempo esgotou Vamos ver, galera Vamos ver aí Se a gente conseguir uma parada da hora aí Senão a gente vai de novo aqui, cara Vamos de novo Treze, né Pontuação máxima Vamos de novo aqui Do cara conseguir essas paradas aí Vamos ver se a gente consegue bater nosso recorde, cara Treze Beleza Foram treze Vamos vir pra cá, ó Vamos ver logo aqui, ó Aqui não tem Beleza Ostra ali em cima não vai ter Então nem vou lá, cara Nem vou lá Vamos lá Sobe aí, ó Aqui também não tem Vamos ver se aqui tem, galera Vamos ver se aqui tem Beleza Show Show Cara, aqui não tem também, cara Aqui não tem Aqui também não tem Ih, moleque As paradas tá tudo lá em cima Lá embaixo, né Na verdade, né Vamos direto aqui, ó Vamos direto aqui, beleza Show de bola Pega aí uma passagemzinha secreta aqui, né Beleza Isso aí, garoto Isso aí, ó Desce aqui Não tem Desce por aqui Também não tem Um geminha aqui, ó Vamos pegar essa geminha aqui Que é importante Se a gente perder aqui A gente usa ela Vambora aqui, ó Vamos por aqui, galera Vamos por aqui, ó Vamos por aqui O que aqui naquela hora tinha Peguei três gemas aqui já, hein, galera Três geminhas aqui Não tem aqui passagem aqui É Vamos lá Vamos lá, moleque Vamos lá, vamos lá Desce aqui Aqui no Thor Não consegui uma Consegui uma Nem tinha visto Se é que eu consegui, galera Deve ter sido Nas paradas aqui Que eu passei voadão, né Outra gema, cara Tá florido de gemas aqui, hein, galera Tá florido de gemas aqui Beleza Show de bola Passa direto aqui Outra gemas aí, ó Ah, moleque Aí sim, cara 972 gemas aí, ó De boa Beleza Ih, rapaz Aqui também não tem, não Que isso Tá escondida As paragensas estão escondidas, galera Ó Hi, hi, hi Mete o pé aqui Caralho, explodi tudo aí, ó Não posso morrer, cara Não posso morrer Ah, vou morrer aqui Vamos morrer aqui Vamos meter o pé aqui, ó Ó Passei aqui direto Preciso comer, cara Preciso comer aqui, ó Vamos comer isso Isso aí, ó, galera Vamos lá Vamos lá pra gente poder pegar aqui, ó Pega essa joia Caraca, malandro Peguei, graças a Deus Que isso, malandro Aquela ali é complicada, né, galera Aquela ali é complicada Ó Outra aqui, ó Três Tá bonito aqui, ó Outra quatro Aí sim, galera Ó, tem um bagulho aqui pra subir aqui, hein, galera Tem um bagulho pra subir aqui, ó Mega febre aqui, ó Belinda Show de bola Vambora aqui, ó Isso aí, ó Pega geral aqui, ó Pega geral Vamos ver, vamos ver Que isso, hein Cadê as paradinhas pra gente, galera Pega aí, ó Geral Uh, moleque Detona todo mundo, galera Detona todo mundo aí Vambora Hi, 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 hi Deixa aí nos comentários Se ficou muito zoado o vídeo, galera Deixa aí nos comentários aí Porque, porra Tá uma parada Pra mim aqui tá um lagzinho doido, né Não sei pra vocês aí, beleza Aí vocês deixem aí nos comentários aí, tá Ó, ó Não peguei, cara Quatro joias Acho que eu não vou vir mais aqui em cima não, cara Papo 10 Eu acho que eu não vou vir mais aqui pra cima não Porque não pega nada Vamos ver Ó, vamos ver por aqui, ó Ó Vai dar pra descer por aqui Não tem nada Beleza Vamos lá Pegamos uma ali, ó Que eu nem vi que foi Vamos por aqui, ó Ih, rapaz Desce direto, cuba Desce direto aí, ó Pega esses mergulhadores aí Beleza Show Cara, vamos passar por aqui, cara Não consegui matar o puto Jogou um míssil no mim, mano Jogou um míssil em mim Safado, né É, rapaz Ah, toma seu puto Toma aí, ó Tubarão branco Toma outro tubarão branco Toma Vambora Aqui não Aqui engana, né, cara Que esse setor aqui engana Não é o que a gente tá acostumado a ver Beleza Sobe aí Vambora Beleza, beleza Ô, moleque Aí sim, hein Aí sim Cadê? 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 Ah, moleque Cadê as conchinhas, cara Cadê as conchinhas Que não vem pro tuba Vambora Aqui, ó Outra geminha Aqui, ó Geminha a gente pega logo de cara, malandro Geminha a gente pega logo de cara aqui Ô, malandro Desce aí, tuba Desce aí Vambora Desce aí Que aqui é ilusão, galera Aqui é ilusão Pega esses tubarão branco todinho aí, ó Vambora Vambora Ó, peguei outra aqui que eu não vi Caraca, um minuto e pouco, galera Um minuto e pouco A gente não consegue pegar a parada aqui Tem alguma coisa pra cá Não tem Não tem Vambora aqui, ó Pega o tubarão branco Esse tubarão branco aqui salva a gente, galera Esses tubarões aqui salva a gente, ó Outra concha aqui, ó Boa Desce aí, tuba Caraca Bate doído na gente Beleza Mas tá maneiro Vamos lá Vamos lá Beleza Febrezão Que isso Desce, tuba Desce que eu tenho fé aqui Que eu vou achar mais Cara Achei sete só Aí não Aí não Aí complica, hein Aí complica Vou ter que subir Vamos subir aqui, ó Ih, moleque Bate nesses putas aqui, ó Galera Que isso, mano Pega aí, ó Caraca, cadê elas, mano? Cadê as conchas dessa parada? Não tem Tá aqui embaixo aqui, ó Vamos entrar aqui Pra ver Aqui, ó Achei a oitava, mano A oitava maravilha Beleza, beleza, beleza Pega o tubarão branco Pega o outro aqui Vambora, vambora, vambora Aí sim Opa, outra concha aqui, galera Outra concha aqui, ó Cadê? Eu vi uma concha aqui Será? Ah, outra nove, galera Nove Aí sim Aí a parada Tá começando a flori Aqui, mano Beleza, beleza, beleza Vambora aqui No miudinho No sapatinho Vamos ver Se é de repente aqui tem, né Ah, às vezes aparece, né Às vezes aparece aqui Pra gente aqui Beleza, show de bola Vamos descer aqui Direto aqui Porque não tem jeito Cara, ali não tem Eu não vou ali perder tempo Meu tempo ali, não Vambora aqui Voltou pra cá Aí, trouxe o tubarão branco Aqui junto Os tubarão tão gigantes Aqui, né Aqui a gente quando joga no Cadê? Cadê? Aqui, tá Aqui tem, hein Aqui tem Tenho fé que aqui vai ter, hein Ah, moleque Febre de ouro aqui, ó Que isso, hein Sobe, sobe, sobe Beleza, beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá É aqui, ó Galera, aqui tem Ah, não falei pra vocês Onze Mas vou te falar Eu acho que a gente vai conseguir não, cara Eu acho que a gente vai conseguir não Porque tá complicado aqui, ó Não sei se a gente bate nosso recorde, não Beleza, onze Cadê? Vambora, tuba Vambora Opa, doze Eu vi uma ali Pega aí, ó Show Caraca, a gente tem que pegar quinze, né, galera Tem que pegar quinze Não, tem que pegar quatorze Isso aí, ó Isso aí, ó Cadê? Aqui não tem Beleza, show Vamos descer de novo Vamos descer de novo Vamos descer de novo aí Boa Isso aí, ó Desce aí, tuba Desce aí Sobe aqui Desce, malandro Tem que descer Tem que descer Não tem jeito Tem que descer Aqui não tem Vamos ver aqui embaixo Aqui Uh, moleque Eu pego o tubarão branco aí Caraca, malandro Cara, como é que pode os caras conseguirem fazer aquilo tudo lá, rapaziada Não é possível É, tempo esgotado, galera Tempo esgotado Foi isso aí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Vai arrebentando o like Valeu, galera Não consegui bater meu recorde Meu recorde é treze Tamo junto aí Um abração Foi E aí E aí